Essa é uma das maiores feras do videogame, fazendo aquecimento para a próxima partida. E estes são os valentões da outra turma, se preparando para jogar com eles. O game, o campeão, a plataforma. O game, o campeão, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pega atrás com o seu jogo, você compra um e leva uma cacetada. Sobra a próxima.